Fala ai galera, esse aqui é o Felipe com o episódio número 10 com a segunda temporada de print coaster com o nosso parque natalina Eu sei que o natal já passou, mas vou continuar aqui jogando no parque galera, no nosso parque de natal Pra quem que não viu o ultimo episodio, colocamos carrinha de bate-pate no parque, tá? Que foi o brinquedo que falcou Sim, 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 uma possibilidade galera, o próximo episodio, porque irá ser o ultimo, tá? Mas pra começarmos a preocupar o ultimo episodio, pra ver a questão com os funcionários Bom, o que a gente pode sair, Kaku sub conclui Acontece que você tá com o banho ai, 4 minutos no ultimo episodio, galera Mas bom, eu vou é, eu vou por mais coisa por aqui, tá? Acho que até mesmo já era, eu vou por um outro restaurante Pra não ser esse terreno, tá bom aqui, tá? Bom, pensei em 5 na nossa montanha russa Essa montanha russa aqui que eu fiz, ficou perfeita Não me engano, essa foi a primeira montanha russa que colocamos aqui no nosso parque galera Luiz que eu estou aqui no parque, tá? E por mais que eu estou aqui na nossa reunião? E por mais que você está com o que eu fiz? Fui que eu estou aqui no parque, eu estou aqui no parque O que é isso? Eu vou tentar comprar nas próximas séries de Felipe Coaster, vou tentar comprar mais que eles querem ser galera, para vocês conseguirem passar mais temática esse parque aqui Eu vou arriscar que eu vou passar aqui um passeio para dar floresta com o Papai Noel, normalmente na floresta galera e depois eu penso para não entrar para esse trinquedo aqui galera só porque eu vou passar primeiro aqui, como sempre, para não perder o controle com o Papai Noel e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O canal até que tá perfeito agora galera, então eu quis chamar esse vídeo por aqui. Se postaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal.